Muito obrigado, presidente. O PSB vai se manter em obstrução pela razão que nós já anunciamos. Nós queremos votar a medida provisória número 1.000, aquela que trata do auxílio emergencial. Nós queremos que essa casa decida se o valor do auxílio emergencial vai continuar sendo de R$ 300,00, como fez Bolsonaro, ou se vai retomar o valor de R$ 600,00 que esta casa aprovou. Isso foi uma crueldade para o povo brasileiro. Nós não aceitamos isso, nós da oposição, nós do PSB, e por isso estamos em obstrução. Queremos votar o auxílio emergencial para que ele volte ao valor de R$ 600,00. Por isso o PSB em obstrução. Obrigado, presidente.